Qual é a galera? Fortalece nosso canal, ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. Rap do Tenjin Uzuki, demos ler, extravagante Lexclash. Link vai estar aí na descrição, espero que vocês gostem, né? Bora lá, porque assim, Lexclash é um... O cara, o cara, o cara é... 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 é pilca. Olham pra mim e me julgam sem nem me conhecer, não verão o passado que eu tive de ver. Perdi irmãos e o que restou não mostra se importar, como meu pai não escolhe meios pra poder ganhar. Mas eu me importo com aqueles que eu amo e justo por isso eu fugi. De Shinobi renegado, a pilar do som e assim renasci. Pra proteger os humanos que eu amo só existe um modo de ser, os ônibus devem desaparecer. Extravagante, me sinto elegante, em campo de batalha é como se eu dançasse assim. Meu corpo se mexe de acordo com o som, não. Eu nunca tive dom, esforço é o que me trouxe aqui. Pode tentar me cortar e tente me envenenar e arranque meu braço e ainda assim eu vou lutar. Usarei meus dentes pra minha espada empunhar. Acabo com a lua seis instantes de uma forma bem extravagante. Ok, comendor de casadas. Minhas esposas estão investigando, mas não me mandaram mais cartas. One pode ter certeza que esse destino tarda, mas não falha. Sua punição vira dos caçadores através dos cortes de espadas. E eu não consigo acreditar. São tantos hacheiras que pode eliminar. Não tenho medo, eu não vou me acovardar. Se esse é um tabu, eu faço questão de quebrar. Lua superior, sem cê traz um, eu trago três. Caçadores com potencial pra superar. Os limites que até mesmo eu posso alcançar. Justo por isso, não vou morrer pra eles forjar. Sou extravagante, me sinto elegante. Em campo de batalha é como se eu dançasse assim. Meu corpo se mexe de acordo com o som. Não, eu nunca te me dou um esforço, é o que me trouxe aqui. Pode tentar me coitar, tente me envenenar. Arranque meu braço e ainda assim eu vou lutar. Usarei meus dentes pra me espada empunhar. Acabou a lua seis instantes de uma forma bem extravagante. Que da hora. Ele perdeu um braço, perdeu um olho, mas ainda tá vivo. Pergunte de novo, lembre-se que isso nunca foi dom, sempre foi esforço. E você sabe, é let's clash. É isso aí, só vem comigo, clã. Ei, ei, a nufresa vem de dentro. É o ato te ajudar, deixa o like e combatir. E nesse instante bem extravagante. Ó, mudou. É nesse instante bem. Da hora, mudou, mudou, mudou. Ó, os membros? Cara, eu não vou ser membro seu. Espera só eu começar a ter um pouco mais de dinheiro. Que da hora. E, né, apesar de o cara ser um cara extravagante, eu não cheguei a conhecer esse personagem ainda. Porque eu não leio o mangá, o anime, os filmes. Cara, até hoje eu não vi o filme. Meu Deus do céu, aquele do trem. Enfim. Mas ficou sensacional o let's clash, né? Esse estilo que você traz, eu sempre gosto bastante. Eu sempre falo isso porque cada canal que eu acompanho de rap, geek e tudo. Cada um tem um estilo diferente, né? E você tem um estilo único aí que você traz uma vibe boa, sabe? Até quando o personagem, ou ele morre, ou ele é vilão. Você consegue achar um lado bom e fazer ficar legal ali, sabe? Tipo, ficou sensacional, sério. Muito bom mesmo. Tenjin Uzuki, demos lei, né? Um anime que... Eu espero ver a continuação, né? Eles façam o mangá logo que eu tô ansioso pra pegar. Porque eu sou assim, eu só começo a ver o anime, a temporada, quando ela acaba. Porque aí eu não fico aquela coisa. Nossa, eu tenho que esperar uma semana pra ver o próximo. Não, vou assistir o Dudo e falar. Não, pronto, acabou aqui, né? Quando soltar, mais solta. Espero que você tenha gostado aí do outro lado. Deixa eu ver um comentário aí, beleza? O que você acha desse personagem incrível comedor que tem três esposas aí? Sensacional, cara. Quem não quer ser ele, não é mesmo? Vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo.